Depois de três vitórias consecutivas, fica mais fácil até de treinar. Vaguinho Dias já disse que ao longo dessa semana os treinos foram focados em recuperar a equipe que jogou no domingo. E o técnico adiantou que pretende iniciar a partida deste sábado com os mesmos atletas que começaram em campo no último confronto. Eu acho que agora nós estamos conseguindo ganhar um entrosamento necessário, precisa de jogo agora. Para quanto mais ainda eles se acharem em campo, como eu tenho dito, e eles criarem uma identidade. Hoje no coletivo gostei muito do que eu vi, gostei, achei que foi um treino importantíssimo. E com certeza a equipe hoje considerada de baixo também treinando muito bem, muitos aspectos individuais bons. Então quem ganha com isso é o elenco. O compromisso do peixe neste sábado é novamente o contra-ferroviária. A delegação embarcou para Araraquara às 5 horas da manhã desta sexta-feira e entra em campo no sábado às 4 horas da tarde. Matematicamente, se o Tubarão vencer o quarto jogo, vai a 12 pontos e se classifica para a próxima fase da competição. Mas não vai ser uma partida fácil. A equipe paulista também precisa muito dessa vitória, para ainda ter alguma chance de correr atrás dessa mesma classificação. É um jogo importante para as duas equipes. Nós precisamos ainda confirmar uma classificação e quem sabe ser o primeiro do grupo. E a ferroviária, lógico, ela tem entendimento que faltam três partidas, sendo duas partidas na sua casa. Ela tem que vencer essas duas partidas obrigatoriamente. E talvez, se ela fizer só o resultado hoje de duas vitórias, pode ser que não dê a classificação. Então ela tem que vencer. Então, lógico, dentro de casa, é um jogo importantíssimo. Ela tem que fazer todo o jogo pensando na vitória.